eu vou fazer hoje a receita do pão recheado passo a passo porque me pediram muito e nos comentários aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz aí os ingredientes eu vou usar 90 ml de óleo mas você tiver azeite você bota azeite no lugar do óleo aí aqui tem duas xícaras de açúcar 300 ml de leite lembrando que o leite tem que ser mono um ovo inteiro aqui tem 600 gramas de farinha de frigo aí para o recheio eu vou usar o frango que o frango já tá cozido temperado aí no recheio você usa a gosto que você quiser usar aí eu vou usar vou usar requeijão vou usar creme de leite e o molho de tomate e também com o pão gente eu vou usar o pacotinho de 10 gramas de fermento biológico para pão né aí eu vou começar vou colocar aqui ó colocar o leite o leite já tá morno coloco o primeiro leite o açúcar o óleo o óleo e o fermento o fermento já coloquei e o ovo o ovo inteiro essa mistura aqui vai ficar descansando 10 minutos ó e aí a gente aí ó que eu me esqueci de falar aqui deixa coberto com o poninho tá deixa descansando coberto com o poninho tá 10 minutos ó ficou assim a mistura agora eu vou colocar a farinha de trigo aí vai ficando aos poucos e mexendo ó gente aí aqui a gente bota a massa já botei com os poucos colocar o recheio aí você vai mexer com a colher até não conseguir mais não dá mais para mexer né com a colher aí depois você vai pegar coloca a farinha na mesa né e vai salvar essa massa uns 15 minutos faz 15 minutos salvando aí quando quando ficar no ponto certo aí eu volto e mostro para vocês aí como é que ficou ó a gente aqui ó já não tá mais dando para mexer com a colher né aqui a gente vai botar na mesa né eu já coloquei farinha de trigo a mesa já tá limpa agora a gente vai levar essa massa para a mesa e salvar ela para deixar descansando por 40 minutos ó gente o ponto dela ela fica assim depois de salvar ó a gente faz essa bolinha aqui né se assim quando você vai botando na mesa para ir então você vai dando um ponto pode botando um pouquinho de massa massa até ela ficar nesse ponto aqui ó aí agora a gente vou botar deixar essa massa salvar por por 40 minutos descansar é descansar aí eu vou aí bota e cobre não tem para geladeira assim mesmo aí deixa cobertinho 40 minutos eu volto e vou mostrar para vocês como é que ela ficou só os 40 minutos né ficou assim agora o meu recheio já tava pronto né já já cozinhei já o frango temperado aí ó vou colocar uma colher de requeijão não precisa levar para o fogo né porque já vai para o forno agora eu misturo o molho de tomate com o requeijão só para não ficar aquele tempero assim ressecado né aí vou botar também um pouquinho de creme de leite tá bem cremoso bom o tempero é agosto o tempero não o recheio gente é agosto você pode usar frango pode usar carne moída queijo é o mesmo que você quiser colocar aí agora eu vou botar a massa aqui na na mesa e abrir e abrir e agora a gente vai abrir ela né e rechear massa ó gente a massa já tá aberta agora eu vou colocar o recheio lembrando gente que eu não sou cozinheira profissional não tá gente eu invento aqui com as receitas em casa para a gente e como vocês impediram aí eu vou ver o passo a passo como é que eu fiz esse pão agora eu vou fechar ela quando eu fechar aqui eu vou mostrar para vocês ó gente aqui eu já fechei ó coloquei na forma a forma tá untada com óleo aí o óleo margarina eu coloquei óleo aí agora a gente vai pincelar uma uma gema de ouro por cima né para ficar douradinho aí como eu não tenho um pincel vai com a colher mesmo aí gente também assim o formato se vocês quiser fazer fazer tipo aquelas bolinha ou pãozinho menor dividido né para fazer o pão grande escorregou para mim aí vocês faz fica a critério do jeito que vocês devem fazer aí gente que eu vou pincelar o ovo eu vou levar para o forno já tá pré-aquecido ali e você leva até dourar não tem o tempo certo não tá gente quando tiver douradinho tá bom aí quando dourar tiver tudo certinho aqui o ponto certo eu vou mostrar as vezes como é que ficou e aí eu tenho o forno não conteu não que o é como é que você diz deixe adição quanto tempo ficou mas quando ele tiver assim ó e já tá bom agora eu vou cortar aqui para mostrar como é que ficou para vocês eu cortar aqui na minha hum hum e aí 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 Olha, gente Tá bem encurradinho Isso aqui é porque fica molhadinho Por causa do recheio, né? Olha Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa o like Comenta aí o que vocês acharam Se você for novo, se inscreva Vem fazer parte da nossa família E também, gente, eu queria falar pra vocês Que o meu pai, a gente fez um canalzinho Com o meu pai, porque ele via pedindo pra gente fazer Aí então ele não sabe mexer Mas minha filha sabe Aí a gente fez um canal, velho, é da Roça Tá começando agora, eu vou deixar o link Na descrição do vídeo Aí quem quiser dar uma força aí, vai lá Assistir, se gostar Se inscreva, dê uma força aí pra nós também Pra ele, viu? E até o próximo vídeo, se Deus quiser, fique todos com Deus